Iniciando a parte 6 da aula de bombas, nesse vídeo vou apresentar uma discussão sobre curvas de bombas, vou falar sobre as diferentes formas com que as curvas podem ser apresentadas e sobre como elas são construídas pelo fabricante. As curvas das bombas são gráficos que mostram as características de comportamento da bomba em relação à altura manométrica, potência, rendimento e NPSH, todos em função da vazão. Esses dados são obtidos através dos catálogos dos fabricantes e são necessários para determinar o modelo adequado da bomba e o ponto de operação. Aqui na figura 1, temos um exemplo genérico de um gráfico que pode ser encontrado em catálogos e que apresentam possibilidades de famílias de bombas de acordo com a altura manométrica e a vazão, considerando uma dada velocidade de rotação do rotor da bomba, que normalmente são de 1750 RPM ou 3500 RPM. Aqui nas figuras 2 e 3, temos exemplos reais de gráficos de catálogos de dois fabricantes de bomba. Se usarmos aqui a figura 2, supondo uma vazão de 25 metros cúbicos por hora e uma altura manométrica de 30 metros, para esse catálogo da MBIO, a família da bomba seria a 40-250. Escolhida a família da bomba, pode-se selecionar o modelo adequado da bomba. Aqui na figura 4, temos um gráfico em que três curvas são construídas na mesma área do gráfico. Temos a curva de rendimento, a curva da carga, da altura manométrica, e a curva da potência. Então, para um dado valor de vazão, podemos determinar a potência, a altura manométrica e a eficiência desse modelo de bomba. Já na figura 5, temos um outro exemplo de apresentação, em que as curvas estão separadas, mas a leitura é feita da mesma forma. Então, para a vazão desejada, projeta-se essa vazão em cada uma das curvas e faz-se a leitura. Aqui nas figuras 6 e 7, temos uma representação um pouco mais elaborada das curvas. São os chamados diagramas de colina. A figura 6 é uma representação genérica, onde podemos encontrar todas as especificações da bomba, velocidade, curvas de rendimento, NPSH. A gente observa também a opção para diferentes rotores. Então, a gente tem aqui uma curva para um rotor com diâmetro D1 e uma outra curva com rotor de diâmetro D2, já que a maioria dos modelos de bombas permitem a substituição do rotor por outro de diâmetro diferente. Já a figura 7 é uma representação real de um exemplo de diagrama de colina. Aqui a gente consegue observar bem os diâmetros. Esses diâmetros aqui estão em milímetro. Na prática, poder substituir o rotor por outro de diâmetro diferente possibilita modificar o ponto de trabalho da bomba. Um determinado diâmetro pode não atender à especificação desejada de vazão e altura manométrica. Então, substituir esse rotor pode ser suficiente para atender a essa nova demanda. No caso de ser possível substituir por um de maior diâmetro, por exemplo, possibilita aumentar a capacidade do bombeamento. Então, os modelos de bombas que possibilitam a alteração do rotor pode ser até uma maneira de economia, já que nem sempre vai haver necessidade de adquirir uma nova bomba, mas sim apenas substituir por um rotor adequado. Em relação à curva de NPSH requerido, quando você for manusear um catálogo de fabricante, você vai observar que o NPSH requerido normalmente é fornecido para o rotor de maior diâmetro, como nesse exemplo da figura 7. Nesses casos, consideramos que a curva sirva para qualquer diâmetro. Em outros casos, os gráficos podem apresentar duas curvas de NPSH requerido, sendo uma para o maior e outra para o menor diâmetro do rotor. Então, nesses casos, é estabelecido que o NPSH varia com o diâmetro do rotor e, por isso, a gente deve ter um pouco mais de cuidado na leitura do gráfico. Tomando aqui essa figura como exemplo, supondo uma vazão de 25 m³ por hora e altura manométrica de 30 m, que foi o que a gente utilizou no exemplo inicial, a gente pode definir aqui as características da bomba para essas condições. Então, primeiro, a gente define o diâmetro do rotor e o rendimento. Aqui o rendimento daria em torno de 53,8, aproximadamente, a gente teria uma curva que a gente deveria interpolar que passaria mais ou menos nessa região. No caso do rotor, teríamos um valor intermediário entre 250 e 260 mm. E, nesse caso, seria necessário entrar em contato com o fabricante para saber se seria possível produzir um rotor com essa especificação. Uma alternativa seria usar o maior diâmetro de rotor, já que esse rotor com certeza seria capaz de suprir a vazão e a altura manométrica do projeto. Continuando a leitura do gráfico, aqui a gente determinaria o NPSH requerido, que, nesse caso, daria 1,6 m. Usaríamos esse valor para comparar com o NPSH disponível e, assim, verificar se haveria ou não cavitação na bomba. E, por fim, podemos fazer a leitura da potência da bomba, considerando o rendimento nessa faixa de trabalho. Aqui a leitura nos forneceria um valor em torno de 3,77 kW. Mas a gente também poderia calcular esse valor. Como as curvas são levantadas considerando água com peso específico de 1 kgf por cm³, supondo que esse fluido que a gente está considerando como exemplo aqui seja a água a 25ºC, que teria propriedades próximas às usadas pelo fabricante. Sabendo a temperatura da água, a gente consegue determinar as propriedades da água. Conhecida a vazão, que aqui a gente já está com ela convertida em m³ por segundo. E, conhecendo a altura manométrica, se a gente utiliza o cálculo para determinar a potência, a gente ia encontrar um valor muito próximo ao valor determinado pelo gráfico. Aqui, aproximadamente 3,78 kW. E essa pequena diferença pode ser tranquilamente atribuída à pequena diferença no valor da densidade considerada e de possíveis imprecisores na leitura do gráfico. As curvas das bombas são obtidas através de dados experimentais e, por isso, elas são responsabilidade da indústria que fabrica o equipamento. A construção das curvas consiste em considerar diversas alturas de coluna de líquido, verificando os valores correspondentes à vazão, potência, rendimento e NPSH. O rendimento da bomba é contabilizado pela relação entre a potência fornecida para o líquido e a potência absorvida pela bomba. O rendimento da bomba precisa ser considerado porque nem toda a energia cedida pelo rotor, que é a potência útil, vai ser absorvida pelo líquido para realizar o trabalho de escoamento. Parte dessa energia é perdida na forma de atrito, mudança de direção do líquido e até recirculação do líquido, que porventura não saia da bomba. Então é por esse motivo que a gente não vai encontrar eficiência de 100% no bombeamento. Se a gente reavaliar os gráficos que a gente já apresentou com dados reais, a gente vai ver que o rendimento aumenta com a vazão. Só que esse aumento acontece até um determinado valor máximo, que é o que a gente chama de ponto de máxima eficiência. Então a partir desse ponto, o aumento da vazão passa a reduzir a eficiência da bomba. A potência nominal da bomba, que é a potência considerando eficiência de 100%, ela não vai mudar, ela vai ser a mesma, independente da vazão e da altura manométrica fornecidos. Mas a curva da bomba considera a potência útil, que é a potência que realmente vai ser transferida para o líquido. E por isso ela varia para cada vazão e altura manométrica, já que o rendimento é alterado. Como a potência pode ser calculada pelo produto de vazão e variação de pressão ou pelo produto, peso específico, vazão e altura manométrica, para cada aumento de vazão, a altura manométrica diminui. E isso ocorre para que essa equação seja balanceada. E aqui a gente finaliza o vídeo.